Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam unho, filho, espírito e pai, Cordeiro e leão, 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 Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo o nome é o céu Tu és digno do louvor Eu cantarei o abraço